Fala galera, Bruno Arte na área Vindo pra trazer um recado pra vocês Chega de férias, chega de carnaval Hoje temos coreografia nova Música nova do Maluma Tô aqui com um grande irmão meu Santiago Salazar Para trazer uma novidade para todos os irmãos Gente, se liga aí, tá? Proximamente, muita novidade Esse Arte Dance tá chegando na Argentina, tá? Então, tá ligado aí Pronto, novidades Tá dado um recado, hein? Se a Arte Dance agora, diretamente também da Argentina Beijos, curtam Deem aquele like, aquela curtida Aquele comentário no canal Beijos, tamo junto Música 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 E não busca ninguém que se o repõe Só quer alguém que se o ponga Ela quer um man que não lhe ama e que não joda Pra reemplazar ao perro que não a valora Quero aprovechar que está mais boa e mais de moda Empeço a meterle al gym desde que quedo sola As envidiosas dizem que isso se o viu o cirugão Mas é ela mesma querendo sair do daño Quero sair, fumar, beber, subir um vídeo Pra quem o vi a ele? Pra que se dê conta do que perdeu Pra que o igua de puta se sienta peor Quero sair, fumar, beber, subir um vídeo Pra quem o vi a ele? Pra que se dê conta do que perdeu Pra que o igua de puta se sienta peor Ela não está buscando um novio Não busca um novio, não Quero sair a joder Quero esquecer de seu deseo É e e e e e e e e Porque el cabrón le fue en pie, oh no, no, no Y cuando se suelta, no existe una amiguita que la pare No quiere un novio pa' rendirle cuenta No necesita ningún HP en el party, que la pare Y cuando se suelta, no existe una amiguita que la pare No quiere un novio pa' rendirle cuenta No necesita ningún HP en el party, que la pare Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió, pa' que el higüeputa se sienta peor Quiere salir, fumar, beber, subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió, pa' que el higüeputa se sienta peor Ella no está buscando novio, no busca novio, no Quiere salir a joder, quiere olvidarse de ese bobo, porque el cabrón le fue infiel, oh no, no, no Ella no está buscando novio, quiere salir a joder, para olvidarte de ese bobo Cuenta conmigo mujer Yeah, 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 yeah Baby, tu sensualidad Oh, 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 oh Me tienes al borde de la locura Y esto no es casualidad Oh, 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 oh Te beso y sube la temperatura Baby, donde tú quieras Yo paso a buscarte Tu esperas me afuera No, oh, 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 oh Obrigado.